Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal. Pra você que não acompanha, clica naquele botãozinho de se inscrever e deixa aquele like no comentário. Manda suas sugestões, o seu feedback, a sua crítica, o seu elogio. Manda tudo isso, porque tudo isso é fundamental pra gente absorver e conseguir trazer cada vez um conteúdo melhor aqui para o canal. Dica pra você iniciante, pra você que já fuma, pra você que às vezes quebra a cabeça porque você errou em alguma coisa e você não sabe identificar o erro. Então, vou destacar cinco tópicos, show de bola, pra você sempre ter uma sessão boa. Independente se você erra em alguma coisa ou outra, você vai ter uma sessão, pelo menos assim, de média pra ótima. Então, vou destacar detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que são fundamentais para uma boa sessão. Vamos falar tudo isso depois da vinheta, mas não vamos esquecer que se você faz parte do mundo do Narguilha, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Então, vamos lá! Quais são os cinco pontos que a gente tem que destacar para ter uma sessão boa? Eu destaquei a higienização, a vedação, o nível de água, a esticagem do alumínio e o preparo, vamos dizer assim, e o controle do calor. Tá, Gui, vamos começar então do princípio, que é o nível de água. Fiz um videozinho aí pra vocês, como vocês estão vendo, num copo, que fica muito mais fácil de ver. O copo é 100% transparente, eu não tenho vasos que facilitam nessa amostra. Galera, se você tem difusor, se você não tem difusor, dá uma olhada. Se tiver difusor, essa é a medida ideal, que seria meio dedo acima do difusor, ou no máximo um dedo. Por que que isso é um ponto crucial? Primeiro que você vai acertar na medida em relação a deixar o Narguilha pesado ou não. Então, querendo ou não, isso é um ponto fundamental, porque quem compra Narguilha usinado, normalmente, prefere sim um Narguilha mais leve. Não tem aquela Neura com Narguilha, tem aquela Neura, aliás, com Narguilha um pouco mais pesado. Então, o nível de água já vai te ajudar muito em relação a isso. Sem contar que quando se trata de difusor, você tem que sempre ficar atento, porque no caso do Kalit, que é o que eu tô usando no momento, ele tem mais de 5 níveis de difusor. Então, se eu liberar 4 e colocar o nível de água no terceiro, eu vou ter uma entrada de ar por esse difusor, então o fluxo não vai ficar adequado, não vai fazer aquela pressão que faz a água borbulhar. Então, provavelmente, eu não vou ter uma quantidade de fumaça, ou o Narguilha vai ficar leve demais, não vou sentir o sabor da essência. Então, o nível de água é fundamental. Se você tem um vaso escuro, um vaso diferente, tem alguma dúvida de como acertar o nível de água, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui, um card, não sei como é que se diz, pra vocês poderem assistir e poder se acertar, se entender com o seu vaso. Próximo passo, a vedação. Galera, a vedação também é 100% extremamente fundamental, porque se a sua mangueira não tá conectada no Narguilha e com uma vedação adequada, o que vai acontecer é entrar ar. Se entrar ar, você reduz a quantidade de fumaça, reduz o sabor que você vai assistir na essência, o fluxo também não fica adequado. Então, se certifica de limpar bem o encaixe das borrachas, e a borracha em si, porque às vezes você lava, ela fica molhada, e aí ela não dá aquela... aderência, acho que pode usar... aderência? aderência, é, que liga um no outro. Então, a vedação também é fundamental. Terceiro passo, o preparo e a esticagem do alumínio. Vou falar primeiro do preparo, aí depois eu vou falar da higienização, e depois eu vou falar da esticagem do alumínio, o porquê cada um é fundamental. Na questão do preparo, você sempre tem que ficar atento com a essência que você tá usando. Se você tá usando uma essência melada demais, uma essência oleosa demais, o que você tem que fazer é saber distinguir, de acordo com o seu roste, o nível de essência que você vai colocar. Eu sempre indico, independente da situação, você preparar o seu roste com a essência bem soltinha. Aquela coisa bem padrãozinha, sem muita dor de cabeça. Porque eu não sei explicar o motivo, isso eu até tenho que fazer uma pesquisa. Eu identifico que quando você prensa a essência, você acaba deixando a sessão mais pesada. Não sei o porquê, mas vou pesquisar e vou trazer isso pra vocês aqui. Então, prepara ela no nível ali do pino central, que normalmente não tem erro. Deixa ela bem soltinha, que aí ela vai queimar o tabaco, pegando de uma ponta da folha, queimando ela, seguindo a outra, e assim queimando todo o tabaco. Então, vai fazer com que você sinta realmente o sabor da essência, e que você não fique aquela sessão pesada. E aí, agora a gente parte pro quarto ponto, que é a higienização. Por que a higienização? Você pode destacar assim, ó, a higienização do narguilho completo, tá? Que isso você tem que manter ele limpo, pra que não fique aquele gosto, não fique os respiros com resíduo, água, essência, porque tudo isso atrapalha no fluxo. Então, eu acho adequado, sim, você sempre que você fazer uma lavagem no seu narguilho, você pegar um paninho, uma... uma... um guardanapo, alguma coisa assim, pra você secar todas as roscas do seu narguilho. Que assim, além de impedir que trave, vai fazer com que o narguilho funcione 100%. E o que eu destaquei como higienização fundamental pra uma boa sessão, é na limpeza das bordas do roche, que muitas vezes a gente prepara ele ficar todo melado, a gente estica o alumínio. Isso faz com que o alumínio, ele escorregue, que não dê aquela vedação adequada na hora da esticagem. Então, aquela folhinha, aquela cedinha que vem com o alumínio, usa tanto pra tirar o excesso de melaço que a essência pode ter, quanto pra limpar as bordas depois que você preparar o seu roche. Presta muita atenção nisso, porque isso é uma coisa que, um dos pontos cruciais, assim, tirando a água, acho que é o segundo ponto mais importante. E aí, depois que você fez isso, a gente parte pra esticagem do alumínio. Gui, eu não sei esticar o alumínio muito bem. Eu também não sei. Eu aprendi faz pouco tempo, tô ainda num processo de... do bom pro pandeiro. Tô ali, ó, nesse nível, assim. Então, se você também tem uma dificuldade, se você fizer o que eu disse da higienização e conseguir esticar o alumínio, razoavelmente que seja, e tiver preparado naquela distância da essência, do pino central, enfim, provavelmente você não vai ter dor de cabeça do seu alumínio descer e grudar no pino central impedindo aquele fluxo. Mas, se por um acaso isso ainda acontecer, você pode também controlar com as furações. Você faz mais furações próximo do pino central, que aí vai ter uma vazão de ar um pouco maior e o narguilha fica mais leve. Então, se você estiver pecando na questão da esticagem e, enfim, outras coisas que ainda tá ficando pesado com todo esse passo a passo, investe também nos furos mais próximos do pino central, que faz com que o narguilha fique mais leve. E, por último, e não menos importante, aliás, muito importante, é o controle do calor. Galera, isso é narguilha, não é cigarro, tá? Vocês precisam ter uma paciência. Então, você tem que pegar o carvão que você tem que colocar no seu roche, depois de tudo isso que a gente fez, deixe ele lá. Deixe ali, ó, pelo menos uns 4 minutinhos, o carvão na mesma posição que vocês colocaram, com o abafador de preferência. Se não tiver o abafador, deixa lá um pouquinho mais. Você tem que deixar. Antes de puxar, quando tirar o abafador, antes de puxar, a gente vai ficar, bate o carvão, porque a parte de baixo dele vai estar apagada. Então, o que acontece? A parte de cima, ela recebe uma, independente do local, uma quantidade significativa, vamos dizer assim, de ar, fazendo com que a parte de cima fique acesa. E a parte de baixo, como tem um contato diretamente com o alumínio, ele apaga. Então, você tem que bater para tirar aquela cinza em excesso, virar o carvão para que a parte de cima receba essa porcentagem de ar e se aqueça de novo, né? E aí, depois que você rotacionou o carvão, tirando ele de um lugar, passando para o outro lugar que não estava recebendo aquela transmissão de calor, aí sim você puxa. Tá, mas eu tenho que fazer isso só no início da sessão? Calma, pequeno gafanhoto. Não, não é só no início da sessão. Nada é tão simples assim. Você tem que fazer isso durante toda a sessão. Ah, mas eu tenho que fazer de dois em dois minutos? Não. Você pode fazer quando a parte de cima já estiver acumulado com uma quantidade de cinzas, vamos dizer. que ali já provavelmente a parte de baixo já está apagada e assim você vai rotacionando durante toda a sessão. Numa sessão assim de uma hora, dá para dizer que você vai rotacionar pelo menos quatro vezes, tá? Então, se atenta a essa rotação do carvão e a todos esses pontos que eu destaquei, que provavelmente você vai ter uma sessão maravilhosa, independente se você errou em alguma dessas, desses pontos que eu destaquei. Você pode errar no nível de água, mas você pode acertar na furação, na esticagem, no controle do calor. Você pode errar no controle do calor, mas você acertou no preparo, no nível de água. Ah, você higienizou de uma forma legal, não sei o quê. Então, tudo isso é fundamental para uma boa sessão. Se você puder manter sempre o padrão desses cinco itens, você vai sempre ter uma sessão maravilhosa. Vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa no comentário as suas sugestões e ideias para a gente poder trazer aqui para o canal também. Vídeo de hoje é isso. E vamos que vamos, família Dunia!